O filho, o que você falou aí? Que tu tá com o quê? Muita fome, quer a pizza Você tá com muita fome? Você quer comer o quê? Comida Comida? Sim Mas na onde você quer ir? A pizza Ai, você quer comer pizza do quê? Sim Sim Não sei Não sabe? Não Você gosta de pizza de frango catupiry? Sim, ótimo Ou pizza de quatro queijos? Ótimo Gosta? E você vai beber o quê com a pizza? Suco Olha aqui pra mim Vai beber o quê com a pizza? Suco Suco do quê? O cujá Suco do cujá O que é esse negócio que você tá pitando aí? Ué Eu tô fazendo trabalho Ah, você tá fazendo trabalho? Você tá trabalhando agora à noite? Você trabalha do quê? De doutorio Do quê? A doutorio De quê? Carol Trabalha? Doutora Doutora? Não, eu fui Eu fui Eu sou Carol Ah, você é a Carol Ah, você é a Carol Cacau Ah, entendi Bom, eu dei Dez Dez Tem dinheiro aí? Não Acabou Ó Acabou Acabou o dinheiro? E agora? Não sei Como é que nós vamos comer pizza? Não sei Quem vai pagar pizza? Eu Eu Quem tem dinheiro? Eu não tenho E quem tem dinheiro pra pagar pizza pra gente? Pai Foi a minha madrinha E ela acabou Sua madrinha deu dinheiro pra você? Acabou? Seu irmão tem dinheiro pra pagar pizza pra nós? Não É só a minha mamãe Só a sua mamãe? Sim Ah, então tá bom Não Então liga na pizzaria e pede uma pizza pra nós Eu quero uma pizza de quatro queijos Pego Pego Eu pego Liga aí Pede aí na pizzaria Eu vou pedir o meu irmão Então pede Tá bom Eu vou pedir o meu irmão A mão A mão A mão Não tá atendendo? Não O que você vai pedir pra ele? Pechar Do que? De De queijo De queijo barato já? Sim Eu quero Uma coca Eu quero Uma Duco Eu quero Já Já pedi Já pediu? Sim Mas você pediu coca pra quem? A minha mãe Ou meu pai Duco É o meu Duco Eu vou dar o meu irmão 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 Eu amo para dar o fome de trás, a pizza, e coca, e o que já é, é, tuco, e coca, a minha mãe, tchau, beijo. E aí